E a partir de hoje, o MG InterTV, primeira edição, entrevista os deputados que representam a nossa região. O primeiro a participar é o deputado Gil Pereira, do PP, o Progressistas, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Gil. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. Eu já queria saber, falar um pouquinho desse momento político que o país atravessa, momento de crise econômica, crise de valores. Como que o senhor vê esse momento? Boa tarde. Boa tarde. É muito ruim, né? Infelizmente, a política de antes e atual, a gente viu uma diferença muito grande de valores, as pessoas que realmente trabalham com dedicação, com vocação. Hoje, a gente vê na televisão, principalmente a nível nacional, uma agenda muito negativa. Isso é muito ruim porque muitos valores novos, muitos talentos novos que poderiam estar entrando na política para renovar, não querem entrar na política, porque, infelizmente, também generalizou, e isso é muito ruim, que a classe política toda é toda igual. E nós temos que diferenciar o joio do trigo, para que essas pessoas que possam dar a sua contribuição, principalmente os jovens que querem participar na política, possam entrar, para que possam dar a sua contribuição na saúde, na educação, na tecnologia, na inovação. Então, nós precisamos de pessoas novas. E à medida que as pessoas colocam também, principalmente na mídia, que todo político é igual, fica muito ruim, porque tem bons políticos, existem maus políticos, infelizmente, mas não podemos focar só nos maus. Não é possível generalizar. Não é possível generalizar. Generalizar. Nós temos que focar nas pessoas boas, que dão bons exemplos. Então, para quem está nos assistindo, o senhor vai ter agora uma oportunidade para falar do seu trabalho. Nós vamos começar aqui sobre a BR-251, que é um problema histórico. A gente está vendo agora obras de recapeamento, ela está sendo recuperada de alguma maneira, mas é longe do ideal, porque se imaginava uma duplicação, que seria a melhor solução. Como o senhor está vendo esse momento aí da 251? Não só 251, né? Todas as BRs, o que falta para a gente é a representatividade. Nós temos na região um milhão e meio de votos e temos uma representante só na nossa região. Federal. Federal. Montes Claros, em 78, já teve o deputado Humberto Soto, teve o deputado Antônio Dias, teve o Genival Torinho e o Moacir Lopes. Tinha quatro deputados federais em 78. Será que essa representação está diminuindo assim? Infelizmente, com o empobrecimento da região, as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor vêm aqui para interar o voto. Então, vai no prefeito, vai na liderança e adquire o voto. Depois não tem compromisso com a região, porque pagou o voto. Com o benefício, não estou nem falando que é pessoal não, mas dá um benefício lá pequeno, uma praça, uma pequena escola, alguma coisa. E contra esse poder econômico fica difícil haver renovação. E aí você vê quantas pessoas que são votadas na região com o poder econômico. Então, nós vamos de representatividade. O dinheiro está em Brasília. Então, nós precisamos de representantes para que possam lá cobrar a duplicação da BR 251, cobrar a nossa barragem que está aí. Nós vamos falar sobre as obras hídricas, mas ainda para finalizar esse assunto da 251, inclusive já tem obras aí recuperando o que foi feito agora e que a chuva já... Quer dizer, muito complicado, né? Muito complicado, porque eles falam creminha, né? Então, passa milhares de caminhão todos os dias lá. É um fluxo muito grande. Então, com o creminha que eles falam, que é só uma recapagem pequena, fina, não aguenta. Então, tem que ter uma coisa estruturante. Tem que fazer, igual foi feito naquela época, a BR 135, fazer uma nova estrada. O que nós precisamos é disso. Nós precisamos, mais uma vez, de representantes para, junto ao Ministério do Transporte, junto ao DENIT, solicitar esses recursos para essas obras. O deputado, com o seu trânsito em BH, mas também na capital, está muito distante realmente essa duplicação? Infelizmente. Hoje, o Brasil como um todo está com teto de gastos. Tem que, infelizmente, privatizar, porque se ficarmos esperando do governo federal, não vai vir recursos. Hoje, por exemplo, a BR 135 era federal, hoje é do Estado. Também a gente já está vendo que não está sendo adequadamente recuperada. Então, se não houver a privatização, nós não vamos ficar nem com a estrada federal e nem privatizada para dar fluxo nessas estradas. O problema, nesse caso, é o pedágio, que o cidadão é duplamente penalizado. Infelizmente, já paga imposto, e o imposto tem que ser revestido, e, nesse caso, não está sendo revestido para as BRs. Pois, Gil, agora vamos falar um pouquinho, o senhor já citou a respeito das barragens, dos reservatórios de água. A gente está em um momento de chuva, e é muito bem-vinda, e as pessoas até se esquecem momentaneamente desse problema gravíssimo que passa o norte de Minas, que é justamente o fato de não reter essa água. Essa água acaba indo toda embora e a gente não segura essa água. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí de Congonhas, como que está Congonhas, como que está Berizal, que é uma obra que está parada já há quase 16 anos, ou até mais que isso, e também Jequitaí. São obras estruturantes importantes, não é? É. Berizal, infelizmente, tem 20 anos já. 20 anos. Inclusive, a obra física lá que já tem já está praticamente perdida. Então, houve a invasão de pessoas, e aí o custo para colocar as pessoas alocadas em outros locais fica mais caro do que a obra física. É uma obra difícil de sair? É uma obra difícil. Das três que você citou, é mais difícil, porque o custo dela hoje é três vezes mais do que o custo da obra física que eu falei. Porque realmente tem que pegar as pessoas, já são mais de mil famílias, e levar para outros locais. Na época foi incentivado para eles invadirem a barragem para não construir. Tem movimentos que não querem a barragem no norte de Minas, né? Mas certamente os moradores que estão lá sem água. Lembro de Irapé, veio gente até de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, falar contra a barragem de Irapé, que gera energia e tem um papel social importante. A barragem de Congonhas. A barragem de Congonhas, quando assumi a secretaria em 2011, no governo Anastasia, nós fizemos um convênio com o Fernando Bezerra, então ministro da Integração Nacional. Lá foi feito, já tinha um projeto, mas muito mal dimensionado, muito grande, aí foi refeito esse projeto que está hoje adequado, já pronto para licitar. Infelizmente, em 2013, tinha até, do ministro da Integração, queria até passar o recurso para a Copasa, mas para os movimentos políticos não deixaram a Copasa licitar e falou que era o Daniel que queria licitar. Vem a crise política, o dinheiro saiu do PAC e está lá agora para arrumarmos novos recursos no orçamento para voltar. E a gente vê a barragem de Juramento já no seu limite, a cidade com racionamento de água, com rodízio, quer dizer, Congonhas é fundamental. Muito fundamental. Vou só fazer uma comparação, você não falou aí, barragem de Viamão, que eu consegui também com o Ministério da Integração Nacional, Fernando Bezerra. No extremo norte, né? 48 milhões de reais em Mato Verde. Para você ter ideia, a barragem de Viamão, que vai ficar pronta, já está 75% pronta, é recurso totalmente do governo federal, do Ministério da Integração, mas é a Copasa que executa, ela é maior do que a barragem de Juramento, hoje, se você tem ideia. Então, o quanto é pequena a barragem de Juramento hoje, né? E vamos para a barragem de Itaí. Pois é, a gente que está aí, como que está o andamento dela? Está parada, está devagar? É, o dia que está aí também, em 2011, fizemos o convênio, né, a Secretaria Nossa, a CEDNOR, o Governo do Estado, o Rural Minas, o CEAPA, né, que é a Secretaria de Agricultura e o Ministério da Integração. Já saiu 140 milhões de reais, né? Já foi feito o estudo do meio ambiente, já pagou parte também das terras e saiu mais, conseguimos mais 38 milhões do Governo Federal, da Codevasse, e mais 8 milhões e meio do Governo do Estado. Então, tem 46 milhões para pagar, né, a questão fundiária, até dezembro ficou de pagar todas as pessoas, né, vai ficar 100% e agora nós vamos precisar. 77 milhões para 2018 e 153 milhões para 2019, quando encerra. Tive lá na semana passada ainda com o ministro Helder Barbalho, da Integração, tive com o Neiva também, que é o presidente da Codevasse, e ele prometeu que esse mês vai vir a Montes Claros, né, para que possa dar a ordem de início para a licitação dessa obra, que ela é muito importante. Não só a barragem, igual você falou aí, para atender Montes Claros, mas a gente tem que colocar, porque as pessoas sabem dela, ela tem um conjunto. A barragem 1 e 2, ela vai propiciar uma irrigação de 35 mil hectares. Cada hectare é um emprego direto e dois indiretos. Nós estamos falando em 100 mil empregos direto e indireto na nossa região. São todas, toda a repercussão em torno dessa barragem, que vai ser importante para a economia. Agora, rapidamente, eu queria que o senhor traçasse aí quais são as metas para 2018. A gente está passando por um momento aí até de depuração realmente da política, né, e as pessoas esperam muito do seu trabalho. Quais serão as principais iniciativas para o ano que vem? É continuar, né, a questão da barragem que está aí, de Congonhas, né, de Viamão, Berizal, é um trabalho que nós estamos fazendo. Um trabalho importante, né, que eu fiz e está dando sequência, a questão da energia solar, fotovoltaica. Hoje nós temos em Pirapora um investimento de 2 bilhões de reais, que já começou a gerar energia. São 411 mega, é a maior da América Latina, a terceira maior do mundo. Energia limpa, né? Energia limpa, né? O que é que nós temos durante o ano todo? O sol. Então, realmente, nós temos que aproveitar essa matriz energética. E, além disso, através do projeto de lei da nossa autoria, até 5 mega de energia, né, uma usina dessa, que já está pronta na cidade de Vaz da Palma, está sendo feita em Buritizeiro, em Januária vai ter, em Janaúba vai ter, Capitão Enésio, enfim, até junho do ano que vem, cada planta dessa é 25 milhões de reais de investimento. E, se Deus quiser, nós vamos ter 12 plantas fotovoltaicas, gerando emprego de qualidade e energia limpa na nossa região. Tomara que isso, de fato, aconteça. A gente gostaria de agradecer. Vai acontecer, pode ter certeza. Vai acontecer, sim. Tomara que sim. A gente agradeça a sua participação aqui. Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço. Boa tarde. E o próximo deputado a ser entrevistado aqui é Paulo Guedes, do PT. A entrevista será na quarta-feira, depois de amanhã, você vai acompanhar aqui no nosso jornal.